E eu gosto dessa folha, sem me abaixar Não me sentou, você fez, me missou por a vez Baixo de uma galera Colocou pela maioria, a noite na latinha Essa berelha de espera Colocou pela maioria, a noite na latinha Essa berelha de espera Vou me todo comer, vou me todo brincar Deixe, deixe, meu amor Aqui só tem a maioria, a noite toda essa folha, sem me abaixar Não me sentou, você fez, me missou por a vez Boa de uma galera Colocou pela maioria, a noite na latinha Essa berelha de espera Colocou pela maioria, a noite na latinha Essa berelha de espera Que o povo todo comércio, povo todo comércio E deixe, deixe, meu amor Aqui só tem a maioria, a voz do peça comigo Você é minha paixão De puxar E como tanto mulher E como tanto velho E deixe este cor Mas só tem algo feliz Eu gosto dessa fulim Isso é minha baixa Eu gosto desse cor, você fecha E tem suco da mesa Foz de manabeira Colocou pela olhinha A dor de tráfulas Nossa mulher é estrela Filho! E como tanto mulher E como tanto lindão E deixe este cor Ai só tem alegria Eu gosto dessa fulim Isso é minha baixa Filho! 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 Goste com a galera Colocou pela unir A dor de novo a ti Essa mulher é a mistéria Colocou pela unir A dor de novo a ti Essa mulher é a mistéria O povo todo do vento O povo todo do vento Este é o amor A pessoa tem a mim Eu gosto dessa comida Você me abaixa Colocou pela unir A dor de novo a ti Essa mulher é a mistéria Colocou pela unir A dor de novo a ti Essa mulher é a mistéria Livrou! Muito bem, muito bem! Boa! Boa! Boa!